Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê Le gusta la dança, la dança Minuê Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê Minuê, Minuê, le gusta la dança, la dança Minuê Minoué, Minoué, le gusta la dança, la dança Minoué Minoué, Minoué, le gusta la dança, la dança Minoué Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Minuê, minuê, le gusta la dança, la dança minuê Minuê, le gusta la dança, la dança minuê Obrigado.